Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa roleta com os dias da semana, ó. Ela tem de segunda até domingo. Eu vou estar girando e no dia que cair vai ser o dia que eu vou estar gravando o vídeo pra vocês. Então, vamos lá. E foi na quarta-feira. Então, a gente vai estar postando o vídeo pra vocês uma vez na semana e vai ser na quarta-feira, então. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem o seu like para estar me ajudando, pois é muito importante para o crescimento do meu canal. Tchau, tchau.